Só pra vocês terem noção o que aconteceu, rapaziada Soltou o sistema todo, ó Desde o casco do capacete até aqui, ó Isso aqui não tem como soltar porque já saiu o parafuso junto, mano Esse lado aqui eu soltei normal, certo? Certo, é só sair essa parte preta e vermelha Mas na viagem saiu todo o sistema, mano O sistema ele fica preso dentro do capacete, ó O sistema ele aqui de mola, entendeu? Você consegue soltar Mas aqui soltou tudo, mano Isso aqui é defeito de fabricação, entendeu? Vamos lá na loja agora ver o que vai dar, hein, rapaziada É, rapaziada, boa pra nós, mano Olha, quase, hein? Se fosse no dia que eu peguei a loja, tinha batido ali Depois você pega a noção de espaço Rapaziada Essa quebrada aqui é chave Tenho vontade de tirar uma foto aqui de noite, mano Olha essa quebrada Logo é a mais Rapaziada, eu tô indo lá trocar o capacete, mano Capacete de estar aqui nas costas Meu Lc2 abriu no meio da viagem, rapaziada Vocês acreditam, mano? Foi naquela viagem lá que eu fiz pra Bauru, mano Pra quem me acompanha sabe que eu tenho um monte de capacete, rapaziada Um monte, um monte, um monte Acho que eu tenho 12 ou 13, mano Teve uma época que eu tinha quase 20 Só que não tinha onde guardar, mano Aí eu fui sorteando pra rapaziada no meu Instagram Aí eu comprei esse modelo Porque eu acabei gostando Sempre tem uns rocãs aqui nessa viradinha Comprei o modelo lá porque eu acabei gostando O tribal rosa E o bagulho deu ruim, rapaziada Não é problema da loja Porque a loja só compra deles lá Tipo, coloca um lucro em cima e vende É tipo, normalmente quem fabrica, tá ligado? Bota de quem fabrica, tá ligado? E ainda bem Que eu comprei numa loja que eu tenho parceria, mano Aí eu comprei E a mulher falou assim, ó Manda umas fotos e uns vídeos Nesse e-mail aqui, ó Que é tipo do saque Que eles vão te solucionar, mano Mandei, passou um dia, passou dois Passou uma semana Ninguém nem respondeu, tá ligado? Aí ela falou, Hugo Como você sempre comprar aqui, mano E nós já temos a parceria Nós já temos a parceria Os gatos tá saindo, rapaz Cai Ó Nós temos a parceria Traz aqui que nós desenrola, tá ligado? Aí eu tô levando lá Vou falar mal da marca Eu não vou, rapaziada Porque eu já comprei um monte de capacete E nunca deu problema Então eu acho que é só um problema de fabricação mesmo Os cara faz em larga escala, mano Tipo, os cara faz 50 mil capacete É impossível que um não vai dar problema, tá ligado? É lógico que eles tinham que ver antes Mas fazer o que? Vamos ver o que vai dar, rapaziada Vamos ver se os cara vai me deixar falando Vamos ver se vão solucionar Se você é novo no canal aí, rapaziada Eu peço pra você se inscrever, mano Tô fazendo vídeo todo dia, mano Todo dia 7 horas da noite tem vídeo novo pra vocês Tá ligado? E falta muito pouco, rapaziada Pra gente bater 100 mil seguidores Olha os milhas ligadas no carro lá Esses milhas de noite assombra Nossa, faz tempo que eu não venho pra cá, hein Quem me acompanha sabe que eu vinha pra cá todo dia, mano A rua do Graal é essa rua aqui Eu vinha pra cá direto, mano Direto E aí, rapaziada Eu tô fazendo uma par de viagem, mano Fui pra Bauru, Sorocaba, Rio de Janeiro Hoje eu ia pra praia Só que acabou não dando por causa desse tempo Tô até com um jaco aqui Pra mim tá mó frio Mas a próxima viagem, rapaziada É Rio de Janeiro, mano Então se você não tá acompanhando o meu Instagram também O link tá na descrição, mano Tô encontrando com os monstros do Graal, rapaziada Só com os brabos mesmo E sempre que tem viagem, mano Nós sim, nós nas perrecadas, nós embaixo, hein, mano Então você que gosta desses conteúdos aí Eu vou tentar trazer pro Instagram, mano Só que no YouTube, na verdade Eu vou tentar trazer pra cá Só que no YouTube, mano Você tem que pegar o vídeo Você tem que pegar o vídeo Editar Subir Demora muito, tá ligado No Instagram, querendo ou não É tempo real, mano Nós tá zoando o moleque Vocês tão vendo lá, tipo Como se fosse ao vivo, mano Por isso que é mais da hora lá, entendeu Cadarzinho Cadarzinho Cafajeste Rapaziada Comenta aí embaixo Se vocês querem ver, mano Também Um vídeo Sem bolha Sem ponteira E sem retrovisor, mano Olha, aqui tá uma frio Mas Aquecedor de mão A mão fica Filé Quentinha Mas é isso, rapaziada Eu vou encostar lá pra loja Fechou Aguarde o vídeo 2 Continuação, mano Que que vai dar Se os caras vão arrumando capacete Se não vão Fechou, rapaziada Acompanha aí Que eu vou deixar vocês antenados Espero que eles me deem Um capacete novo Ou arrume esse aqui Tá ligado Só de arrumar esse aqui Eu já tô feliz Eu não quero nem um novo, mano Porque você gastar R$600 Um capacete Que você não pode usar É foda Fechou, rapaz Então é isso Fica com Deus E até o próximo vídeo aí, rapaziada Fui Fui